Enquanto as pesquisas ainda descobrem novos planetas ou estudam frequentemente o movimento dos meteoros, algumas questões simples sobre o universo são de grande interesse para os pesquisadores. Afinal, a ciência pouco sabe sobre a origem, constituição ou evolução do universo. Todo o conhecimento, e assim a base para a pesquisa atual, é baseado em suposições que os pesquisadores querem confirmar ou refutar. Mas quais são as grandes questões e mistérios que cercam o universo? Quais são as questões sobre nossa existência que a astro-pesquisa lida atualmente? Se você curte nossos vídeos, por favor, deixe seu like, inscreva-se no Simplespace e aguarde por mais vídeos incríveis! Vamos começar nossa jornada pelo vasto universo! O Segredo Obscuro do Universo Fãs de ficção científica ou da cultura pop certamente já conheceram esse termo. Antimatéria As vezes chamada de matéria escura, serve como uma poderosa fonte de energia em Star Wars e Star Trek, por exemplo. Não são de forma alguma obra da fantasia de um autor, mas um dado realista das leis da natureza. Ao passo que cada átomo, nêutron, neutrino e quark é conhecido, há também uma parte sobre a qual não sabemos quase nada, porque cada pequena partícula que compõe o mundo tem uma oposta. Antimatéria é criada junto aos átomos e nêutrons. É ao menos o que dizem os cálculos, mas parece praticamente impossível encontrar esses pares escuros dos elementos constitutivos de nosso universo. Enquanto a pesquisa está certa de que a antimatéria deva existir, encontra dificuldades em prová-la. Claro que há a teoria de que está em algum lugar do espaço, mas baseado em cálculos, isso é duvidoso. Em vez disso, os pesquisadores se perguntam se pode ter existido um evento nos primeiros dias do universo. Um encontro de matéria e antimatéria pode detonar um grande desdobramento de energia e força. E se em algum momento um evento único aconteceu, no qual a matéria assumiu o controle e deslocou a antimatéria, poderia ter sido o início do universo. Mas não há como provar e a ciência não pode se basear em C. A existência da matéria é uma das bases para as pesquisas nas leis da natureza. Portanto, continuaremos tentando provar a existência da antimatéria ou descobrir por que ela não pode ser encontrada tão facilmente hoje, enquanto a matéria ainda nos cerca a cada momento, a cada batida do coração. Em que o universo se baseia? A questão sobre os componentes do universo é quase que filosófica e, como quase todas as questões sobre o universo, só pode ser respondida a nível teórico. Embora pesquisadores já descobriram inúmeros planetas, luas e estrelas, assim como vários gases e características próprias, esta é provavelmente a menor fração do que está realmente presente no universo. E ainda que saibamos que existe matéria, porque, inclusive, a Terra é feita de matéria, quão grande é sua participação no universo? O universo é nesse ponto que a matéria escura entra novamente. Nas teorias, a matéria ocupa apenas uma pequena parte do universo. É o que resta do que foi criado durante o Big Bang. Com a origem no Big Bang e os centenas de milhares de anos de 100 bilhões de graus, são vestígios verificáveis. Mas é exatamente aí que termina o ponto que pode ser comprovado em pesquisas. Hoje sabemos, ou suspeitamos, que o universo se expande ainda mais. A razão pode ser a chamada energia escura. Ainda não foi provado, mas sua existência tem papel importante nas considerações teóricas da pesquisa. Há uma proporção fixa de contração e expansão de energia escura. Componentes responsáveis pelo crescimento das galáxias e também pelo fato do universo continuar a se expandir. Diz-se que a matéria escura constitui até 70% do universo. É o que os pesquisadores agora tentam provar. O universo está alinhado com a existência de nossa vida? Desde o começo da existência da nossa espécie, parece que as pessoas olham para o céu e se perguntam por que estão aqui. Questões filosóficas sobre o sentido da vida ou profundas crises existenciais na teoria de que deve haver vida em outro lugar dominam a cena. Pesquisadores ainda não têm certeza de como os humanos surgiram. Somos o produto das leis da natureza? Ou muito mais o resultado de uma infinidade de coincidências cósmicas e pura sorte? Ou existem certas condições no universo que permitem vida em outros cantos também? Ainda que seja uma suposição quase arrogante de que somos os únicos seres inteligentes no vasto universo, existem muitos modelos que presumem exatamente isso, começando pelo fato de que a existência de planetas, estrelas e galáxias parece ser pura coincidência. Com base em vários modelos, as menores mudanças de parâmetro teriam sido suficientes para impedir que o universo surgisse como ele é. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento dos próprios humanos também se deve exclusivamente a uma série de coincidências. Sem o impacto de meteoros, os dinossauros nunca teriam se extinguido. Sem a colisão da Terra com outro planeta no início, não haveria água suficiente. As mais diversas condições para o desenvolvimento da vida baseiam-se, portanto, em puros acidentes e coincidências cósmicas, justificando-se a suposição de que não há mais coincidências desse tipo. Pesquisadores ao redor do mundo desenvolvem constantemente novos modelos de como surgiu o universo e a vida na Terra. Talvez existam acidentes e coincidências cósmicas parecidas em algum lugar do universo. Mas, eventualmente, teremos que aceitar a ideia de que estamos sozinhos. Em todo caso, parece não haver parâmetro fixo para a origem da vida no universo. Os universos paralelos poderiam ser fisicamente reais? A ideia de que poderia haver um mundo onde nosso time de futebol favorito fosse vitorioso, onde a paz, em vez da guerra, fosse a regra, e as pessoas escolhessem salame ao invés de queijo para o café da manhã, sempre nos fascinou. E se houverem universos nos quais esteja acontecendo exatamente o oposto do que na Terra? Em que existe uma versão oposta de nós mesmos, que leva uma vida completamente diferente, mas ainda idêntica? O tema dos universos paralelos sempre foi um clássico da ficção científica, como também parte da pesquisa moderna. A questão é se as leis da física permitiriam a existência desse universo. E a resposta é... Possivelmente! Para considerar essa possibilidade, devemos primeiro nos atentar a como foi criado o universo. Após o Big Bang, o universo pareceu se expandir a expoentes incríveis, e ainda se expande. Por exemplo, é possível para os pesquisadores viajar de volta até um determinado ponto no tempo, ao menos no que diz respeito à visão de galáxias antigas. Ao mesmo tempo, o universo continua a crescer, e cada vez mais galáxias escaparão para sempre de nossa vista, porque, de qualquer forma, é fisicamente impossível descobri-las. O que traz a teoria de que também existem universos nos quais as leis da natureza não se comportam mais como as conhecemos. E quanto aos universos em que a expansão já terminou e estão em estado fundamental diferente do nosso sistema solar? São considerações e modelos altamente teóricos, longe de qualquer comprovação. Talvez possam haver universos paralelos. Talvez não. O que aconteceu antes do Big Bang? Disse que há cerca de 13,8 bilhões de anos, o universo foi criado com o Big Bang. The Big Bang Theory, não a série de TV, é dita como o sinal inicial para todos os eventos e avanços cósmicos. Daquele momento em diante, o universo se expande e ainda hoje o faz. Mas o que realmente aconteceu antes dessa mística hora zero? O que havia antes do Big Bang? Mais uma vez, é claro, caminhamos a nível filosófico, que pode ser apenas parcialmente provado pelas explicações das ciências naturais. A análise das diferentes possibilidades é tarefa dos físicos teóricos. O problema é que já parece impossível descobrir mais sobre o momento zero do universo. Logo, parece ainda mais difícil olhar para o tempo antes do zero. É sabido que no segundo proverbial após o Big Bang, um resfriamento rápido começou e as primeiras galáxias foram formadas. Existem várias teorias sobre o que o universo era antes do Big Bang. Alguns acreditam que era apenas uma massa ultra quente que implodiu dentro de si mesma. Outros, que fomos criados a partir de restos de outro universo. Outras teorias ainda supõem que existam Big Bangs infinitos. À medida que o universo se expande e se contrai novamente, é incerto que algum dia teremos certeza destas questões. O universo é um mistério enorme, não só para os pesquisadores, mas para todos nós. Várias descobertas certamente acontecerão nos próximos anos. No entanto, é questionável se essas questões fundamentais de nossa existência serão um dia respondidas. O universo é um mistério enorme, não só para os pesquisadores, mas para todos nós.